Vai não, vai não, vai não, vai não, agora vai, agora vai, agora vai, agora corre, corre, corre que vai, corre que vai, corre que vai, acorda agarrado, vou ficar com agarrado, olha a pressão agora, vê que filé que veio, foi só isso aí, né, só foi isso aí, só foi isso aí, só foi isso aí a pressão agora, não tem como não, né, Chegou aqui, chegou a pressão, ele correu muito, correu muito, Eita, a pressão aqui é bom lá, né, vou puxar os ondes dela, Fala o que, caralho, caralho, Eita, a pôr a presidenta, a paz, Eita, a paz, Eita, a paz, Eita, a paz, Eita, a paz, Obrigado.